Olá Olá Olha, você tem todas as coisas Que um dia eu sonhei pra mim A cabeça cheia de problemas Não me importa, eu gosto mesmo assim Tenho um sonho cheio de esperança De uma cor que mais ninguém possui Me traz meu passado e as lembranças Coisa que eu quis ser e nunca foi Olha, você vive tão distante Muito além do que eu posso ter Eu, que sempre fui tão inconstante Te juro, meu amor Agora é pra valer Olha, vem comigo aonde eu for Seja minha amante, meu amor Seja minha amante, meu amor Vem seguir comigo, meu caminho E viver a vida Eu, que amante, meu amor Olha, você vive tão distante Olha, você vive tão distante Te juro, meu amor Te juro, meu amor Agora é pra valer Olha, vem comigo aonde eu for Seja minha amante, meu amor Seja minha amante, meu amor Olha, vem comigo aonde eu for Olha, vem comigo aonde eu for Seja minha amante, minha amante, meu amor E viver a vida Olha, vem comigo aonde eu for Valeu